Antes de a gente entrar no confinamento, eu fui solicitado pelo deputado Rosenberg Reis que fizesse uma reunião sobre a questão específica que o senhor está colocando, dos atacadistas. E eu tive a mesma impressão que o V. Exª. Como tinha lá um assessor do Rosenberg que é auditor fiscal, ele ficou de compilar essas contradições e nos apresentar uma proposta. O senhor sob o nome desse auditor fiscal é Simonini. Então, eu vou cobrar dele se ele já trabalhou essa proposta para a gente voltar a discutir. Mas a questão que o senhor coloca, pelo menos em relação aos atacadistas, é absolutamente relevante. A do setor de plástico, eu me desculpe.